A gente está com os diretores e roteiristas do filme Domingo, de estreia na quinta. Espiada infâmica, a metade vai fazer. Eu gostaria que cada um comentasse seu nome e a sua função no filme. Eu sou Lucas Paralírio, sou roteirista. Eu sou Clara Limeartes, co-diretora do filme. Viva Rosa, diretor Toma Clara. Nós somos diretores, não co-diretores, somos diretores. A primeira pergunta é justamente sobre isso. Dividir a direção. Para vocês foi mais fácil pela cumplicidade que vocês devem ter? Ou mais complicado até por causa dessa cumplicidade? Vocês respondem. Eu acho que foi muito natural. Na verdade, foi simples. Porque a gente está desenvolvendo uma parceria já há um pouco tempo. E se a gente não assinou junto os nossos filmes anteriores, é porque eram histórias muito pessoais minhas que partiram de mim, cuja semente abriu de mim. Mesmo se o Lucas escreveu comigo e o Gabriela, foi uma ideia muito curto. Eu fiz a pesquisa, viagem, etc. Esse foi o primeiro filme que nasceu de um roteiro, de outra pessoa dele, no caso. E aí me pareceu justo que a gente fizesse esse filme junto. E na verdade, eu acho que foi muito benéfico, porque muitas vezes são muitos personagens em cena. E um diretor é difícil dar conta de observar todos e dar uma direção precisa para o próximo take, para cada um, sabe? Já foi super pronto. E a gente mediu isso um pouco. Cada um olhava como uma psicóloga empurrada. E determinava o tempo, a gente ia falar cada um de uma diferença. Os autores me falaram que virou um filme de época. Não foi intencionado de ser um filme de época, porém, a gente sente pra caramba. Isso foi o mais bacana. Conta pra gente, quando foi o estado? É pra ser de 1 de janeiro de 2013? 2 de janeiro de 2013? Essa já é uma decisão tomada já faz tempo. No segundo ou terceiro tratamento, a volta dele já virou esse dia. Mas, como a gente demorou, por diferentes motivos, muito tempo para conseguir filmar, e as mudanças políticas no país aconteceram, foram muito radicais. Então, a cada novo governo, esse roteiro tinha uma uma conotação diferente. E quando a gente terminou de escrever e filmou, em 2017, a Dilma era presidente. Depois... Não, ela já tinha sido. Já tinha. Afinal, no 2017. Era o Michel Tenne. Exatamente. Tinha sido logo depois, né? Foi logo depois. Então, assim, naturalmente, o roteiro foi herdando essas mudanças. e, naturalmente, essas coisas foram herdando. Mas, de maneira, a data perspectiva, a gente também foi sofrido no diálogo por essa mudança. Se a gente tivesse feito esse filme em 2005, quando a gente começou a trabalhar, esse filme teria sido uma coisa. Hoje, ele é outra. até mais prudente, né? Pois é. O processo de escalação de elenco, geralmente, é para os diretores ou para o produtor de elenco. Mas, eu sinto que vocês são tão parceiros. Foi uma coisa coletiva? Foi. A gente discutia cada... cada ator e... o Lucas assistia a todos os testes. Sim. Foi muito coletivo. O Lucas está muito lá nos testes com as crianças. Eu fui também algumas vezes com ela. E tentamos pegar uma vez lá, mesmo no local, para fazer um pouco mais de cidade. Em todos os nossos filmes, a gente abre linhas de processos de caixa. Eu sou muito recinto. e eu gosto muito de testar mesmo o elenco que foi testado com a primeira audiência, os primeiros espectadores, que são, finalmente, os cabeços da equipe. Direção de arte, de fotografia, do som. A gente, finalmente, reunia essa galera para... O Gabriel parece, assim. É, a gente fez muito isso. O Gabriel, o Casagrande. A gente abre para a equipe os testes, eu ouvi todos, né? E senti como cada um atira os finalistas. E eu ia saber qual o fim de cada escolha nos daria. Porque eu sou... E aqui foi muito... A gente fez o sketch muito com a ideia de trazer o humor para o filme mais a toa, assim, para pessoas que tinham esse potencial para as culturas fracas. a gente chega mais perto do barulho na aula, tudo bom? É... O filme foi fundado em tantas sequências. Eu acho isso incrível. Eu, como indiretora de audiovisual, eu acho... É uma das minhas metas poder fazer isso em alguns, pelo menos. Como foi essa escolha? Essa escolha... Uma primeira questão era o roteiro que nos remetia muito ao Cienega, ao Phantom, da Lucrecia Martel, que foi uma grande explicação dos livros. E uma das coisas que a gente fez para nós era o importante era nos distanciarmos da estética do pântano. Então, teve essa ideia de plano e sequências. Para além disso, a gente sempre quis assumir a valsa, que fosse uma valsa mesmo, da câmera com os atores. E ter uma fluidez dentro da casa e que a gente perceba que em alguns lugares pode-se entrar e em outros não. a câmera na mão e o plano de sequência favoreciam isso. A publicidade também, que o plano de sequência dá quando o ator vai evoluindo junto. Não é algo que faz. O plano de sequência nos dá muita liberdade de ir redescobrindo a cena a cada vez. A gente não fica atrelado a um master da equipagem. Você faz um master da certa e da equipagem que o ator se sente preso. Ele não pode mais tentar descobrir um outro caminho para a cena. Porque já estamos atrelados aqui no primeiro plano da cena. A consequência nos permitia... A gente fez muito isso com os finais de cena, que a gente não estava inscrito. Deixar a câmera rolando, já estava naquela energia do fluxo da cena, que a gente estava longa. e aí descobriam um final em cena mesmo, com a transformação da própria experiência do corpo ali nesse centro. Mas quando ela fala de valsa, é importante lembrar que isso remete à festa de 15 anos da Valentina. Então não é uma valsa arbitrária, é uma valsa que é o sonho da Laura, que é a pessoa que detona a história. A chegada dela é o grande detonador dessa história. E o desejo dela é fazer a festa de 15 anos da neta dela naquela casa, cuja decadência ela não reconhece mais. E acho que a valsa favorece isso justamente, essa ligação com o sonho da Laura. No caso das cenas externas, a gente se torna numa câmera um pouco mais consciente, objetiva, recuada, onde fosse bem invisível esse teatro, esse jogo de cena entre essas pessoas da família, dos amigos da família. E tem uma encenação constante ali, uma farsa constante. E dentro da casa está mais parcial algum ponto de vista, seja do opressor ou do oprimido. Então está um pouco mais próximo dos personagens, essa seguir o fluxo com ele, através do ponto de vista dele ou dela. E às vezes ia começando a extrapolar esse conceito de passagem de bastão, no caso, de vai de um para outro, para outro, para uma cena mais boa. Se transitar, de um ponto de vista de dentro, de um só um ano. É um desafio muito gostoso trabalhar com a sequência, com a toda equipe. Tudo pode melhorar o futuro, tudo pode... Mesmo sabendo que talvez o melhor seja o primeiro, sabe? que não é um gesto de... Junto-se a essa opção, a gente teve ação de ter uma diretora de fotografia, Alvarez Botchkei, que era quase uma bailarina com a câmera. Então, realmente, o resultado é muito... A gente gostou muito, ficou muito feliz. Era muito bonito. Tinha uma coisa que era engraçada, que às vezes ela usava... Ela precisava ficar um pouco mais alto, quando tinham atores mais altos, e ela botava um salto alto. Então, era uma câmera mulher de salto alto, né? Então, quando a gente fala de uma valsa, a gente... É uma figura de linguagem, mas quase que não era, porque, de fato, ela dançava no balé com os atores. E ela dança, a Luísa, né? Ela é Luísa. Eu acho que ela tem roupa de dança, né? Sim, ela joga capoeira muitos anos. Tem uns anos muito difíceis de execução ali, e isso a gente fala para um fotógrafo numa noite, para todo dia. Aqui, né? Não, assim, não. Não vou me jogar contra a parede aqui para pegar um ponto que não está embaixo da mesa. E ela queria fazer, ela adorava esses desafios também, e se jogava. E uma outra... Uma proteção de ombro para ela na parede, para se jogar muito bem. Uma outra coisa que tornou essa escolha pelo Clodo Sequência muito feliz, era a parte de ter muita gente em cena e principalmente crianças. E exigir da criança que ela repita exatamente a mesma coisa é muito duro, né? isso dá uma liberdade para todos os atores, mas principalmente para as crianças, criarem-se. E a criança também tem, né? A cadência do personagem, né? Que começa assim, ao invés de quando assim, e para a criança é mais fácil. muito, muito mais fácil, muito mais orgânico do que falar, ah, lembra que você fez aquilo, agora é importante, né? A gente poderia ficar para o piano horas. Poderia. Mas vamos finalizar com um convite para a galera no Cadê de Fala? Sim. Vamos? Vamos? Vamos assistir domingo no cinema? Não no domingo, na quinta-feira, dia 3 de outubro? Pode ser domingo também. Domingo vai ser o quê? 6 de outubro. Mas vendo no primeiro fim de semana sempre é bem. Exatamente. Prestigiem o treino nacional. Vamos se vendo. Se quiser rever no sábado, não tem problema, porque eles passam no sábado. Enfim, assistam qualquer dia da semana. Mesmo que não seja na primeira semana. Claro. Muito obrigada.